Pra vocês, na nossa aula de hoje eu vou ensinar esse lacinho bem simples, bem rapidinho de fazer e lindo, né? Então, os materiais, linha e agulha, tem que ser da mesma cor da fita linha. Uma tesourinha, uma florzinha de pérola, um isqueiro pra queimar as pontinhas, e quatro pedacinhos, quatro pedacinhos de 25 centímetros de comprimento e 15 milímetros de largura. Vocês vão precisar de quatro pedacinhos. Então, vamos começar. Ele é bem rapidinho. Vou pegar a minha agulha aqui. Eu vou dobrar ele ao meio. O isqueiro pra vocês fazerem isso nas pontinhas. Ai, que é meio demais. Queimar as pontinhas pra não... Só tocar aqui, ó, pra não desfiar. Queimei a minha demais aqui. Vocês vão pegar, dobrar ao meio. Dobrar ao meio. Aí, eu vou pegar, ó, essa parte da frente, vou virar ela. Dá uma giradinha, vem aqui pra trás, ó. Deixou ela na parte de trás. Vou pegar essa daqui e vou virar também, assim, ó. Venho aqui na parte de trás também. Olha como que vai ficar. Vou juntar aqui, ó. Olha, tem que ficar tudo juntinho aqui, certinho. Aí, vocês já vão pegar a agulha e franzir. Deixa aqui. Vou fazer isso com os outros, mesma coisa. Vou dobrar ao meio. Venho com a pontinha. Venho dobradinha, ó. E venho na parte de trás. Aqui, com essa outra, eu vou fazer a mesma coisa. Dou uma giradinha com ela e viro para a parte de trás. Venho na agulha e vou alinhavar. Ele fica lindo para a tiara, pego de pato, várias opções. Ó. Pego esse, dou uma dobradinha. Só girar ele para a frente e trazer a pontinha. Tem que ficar certinho as pontinhas aqui. Aí, é só alinhavar, ó. Ele é tão rapidinho que vocês nem imaginam. Mas, porque eu deixei para fazer todos aqui com vocês. Porque é bem rápido, né? Ó. Dobrei. Giro para cá. E venho para cá. Pego esse, giro para a frente. E venho aqui também na parte de trás. Acerto aqui as pontinhas. Depois é só cortar essa pontinha que está sobrando aqui. Aí, eu vou alinhavar. Pronto. Os quatro estão aqui. Agora, eu só vou puxar. Ó. Vou fazer isso. Pego a minha agulha e vou dar uns pontinhos aqui, ó. Vou enrolar para ficar mais firme. Dá um pontinho. Viu com a minha florzinha de pérola? E vou encaixar aqui. Se quiser, pode colar. Se não quiser, pode... Costurar ela aqui. Vem de baixo para cima, ó. Subindo a agulha. E descendo aqui, ó. Entre uma pérola... E outra. Vou descendo a minha agulha. Entre uma pérola e outra. Tem esse lacinho. Aqui é um lacinho mil faces. Aí, tem ele que tem aquele laço duplo na parte de baixo. E tem ele também assim. Tem de várias maneiras, né? Assim, ele é bem rapidinho. Fica lindo também. Olha que coisinha mais linda. Eu vou pegar uma tiarinha para vocês verem aqui, ó. A parte de trás aqui, tá vendo? Quando for colar na tiara ou costurar, essa parte de trás... Ela vai ficar escondidinha aqui, ó. Não vai aparecer a costura, ó. Aqui é só colar ele aqui. Não vai aparecer a costura. Então, é isso que eu queria ensinar para vocês. Espero que vocês...